Música Terminam amanhã as inscrições para os cursos presenciais de inglês do programa Idioma Sem Fronteiras. Os requisitos para a inscrição são ter realizado o TOEFL, que é o exame de proficiência do idioma, e ter o resultado desse exame publicado no sistema do programa. O curso pode variar de 1 a 4 meses. Mais informações sobre o programa em isf.mec.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon. Música